Música Bom pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Carlos e... Graça Variedades E hoje pessoal, uma receita especial aí Eu creio que todo mundo vai adorar essa receita Não é mesmo? E muita gente já fez E eu amo essa receita Tem gente aqui que não gosta, né? Mas... Vou virar cobaia hoje Gente, faz quatro anos que eu estou pra cá E uma vontade de comer esse prato que eu vou te contar Que é dobradinha Olha só gente Todo mundo já conhece Vamos para os nossos ingredientes? Primeiramente o bucho, tá? Cortado assim, mais graudinho um pouco E fechar rapidamente, porque eles não gostam nem do cheiro É, o cheiro é terrível Aí vem a calabresa O bacon que deu dois potinhos Deu dois potinhos de bacon aí Tem, assim, tem um alho A cebola está aqui Pimentão, laranja e verde Porque não estava bem vermelho É, não estava bem vermelho, né? Dois tomates, tá bom? Peraí que eu vou pegar o alho Aqui, ó Tá? Ainda vou dar uma limpadinha aqui Que tem mais E o feijão Feijão branquíssimo Tá ali Ó, aqui está a panela que eu vou fazer E o bacon, tá? Vamos pôr para fritar Eu gosto do bacon frutinho Depois ele fica muito gostoso Assim, o feijão está aqui, tá? O feijão, gente E eu pus o corinho Do bacon Para dar para ver? Agora dá Corinho do bacon para Eu não ponho o óleo Só na casa de precisar mesmo Porque alguma vez o bacon é mais carne Do que gordura Aí eu ponho Um pouquinho de óleo Minha costa tão quente, tão quente É, está vazadíssimo Eu não sou de suar de jeito nenhum É, meu amor Não sou eu não E eu estou com a costa toda molhada Não, eu qualquer coisinha Estou suando Meu amor Não é de suar, mano Ele se derrete É, eu sou terrível Vamos deixar derretir um pouquinho Daqui a pouco a gente volta Para pôr a calabresa, tá bom? Agora vamos pôr a calabresa Olha, está fritinho, tá bom? Bem amarelinho Fiz aquela casquinha na panela Para dar gosto Gostou? Só o cheiro do bacon Já está dizendo tudo, gente Calabresa também em quadradinho Esse aqui é um prato que rende muito Mesmo assim é bastante É, verdade Eu gosto muito de dobradinha Feijoada Mas aqui não tem frio Para a gente fazer feijoada É, feijoada eu amo Mas todo ano a gente faz Mesmo sem frio É, agora feijoada Eu amo feijoada Meu amor já come tudo Já eu Esse aqui é um prato forte É É, pouca gente gosta Vamos venhá-lo Pouca mesmo Mas é muito bom Já dei uma fritada na calabresa E agora ele vai lá Depois uma cebola média Tá? Eu sei não, viu gente Mas acho que essa dobradinha vai ficar boa Pelo que eu estou vendo ali Ele não gosta Mas ele vai tentar experimentar Eu vou tentar experimentar Para vocês verem É, tem pessoas que não gostam de cenoura Não gostam de beterraba É, verdade Isso é normal E não experimentam Acham que não gostam Eu vou experimentar para me dizer para vocês Se eu gostei ou não Vou ser bem sincero Não é, amor? É, verdade Porque aí eu que... É, eu não forço ninguém a comer Mas dá uma experimentadinha Só para ver que gosto tem É, porque a gente tem que ser sincero com os outros Não pode dizer Ai, eu adorei Beleidão, tá vendo? Os dois Verde e laranja Laranja É o único aqui Só o que tem O macarrão aqui Para quem não come esse prato Então Vamos fazer os dois juntos É Gente, esse fogão esquenta demais O calor que está aqui Esse fogão é demais Esse fogão é muito forte Ele é muito bom, gente Esse fogão nós acertamos E agora o tomate, tá bom? Eu pus dois tomates Olha que cores mais lindas E agora a gente vai pôr um pouquinho de... Olha, esse aqui é tempero baião Como eles não gostam Então eu vou pôr uma quantia mais Quando eles comem Eu ponho menos Agora a gente voltamos Para dizer que já está frito todas as coisas Agora nós vamos pôr o bucho, tá? Vamos dar uma boa mexida Deixar o pouquinho Para pegar o sabor do bacon E da calabresa Experimentar o sal E já botamos aqui Para vocês verem como... Nós estamos com um problema na câmera aqui Que está fazendo um trabalhinho, viu? Tá, está aquecendo Então, fritou, secou aquela água E agora a gente vai... Colocar o feijão Colocar o feijão, tá bom? Aqueceu muito Aqueceu um pouco Tá bom? É Aqueceu muito Aí a câmera ficou parada Vamos provar o sal Olha que delícia Gente do céu Eu amo esse daqui E aí a gente vai deixar ferver E daqui a pouco a gente volta para experimentar E voltamos aqui para falar Falar que nós terminamos o nosso prato Terminamos até que fim, pessoal Então ele vai abaixar a câmera Para vocês verem Vou abaixar para vocês verem aí Está quente Eu vou erguer só um pouquinho, ó Ficou lindo a nossa dobradinha Amei Olha para vocês verem, ó Olha, gente, só Bastante calabresa, bacon Tem gente que faz com legumes também, tá? Então fica a critério de cada um Vamos experimentar logo, né? Vamos desvendar esse mistério Que está dentro de mim É bom ou não é? Vamos ver É ótimo Ele vai adorar Eu vou pegar um pedacinho até de bucho aqui, ó Até você cozinhar é um processo A partir do momento que você tempera É, já é outro Ó, ele pegou um pedaço desaforado Um pedaço só, gente, olha Vamos ver, né, gente? De fato, é os dois irmãos que não gostam É, ele e meu irmão Já o pai Já o meu pai Meu pai é que nem ela Curte tudo, né? Ah, eu adoro Eu vou pegar um pedacinho aqui Primeiro eu vou provar o bucho, gente Primeiro eu vou provar Ela está dando risada Ele vai gostar, tá? Pode ter certeza que ele vai gostar Vamos ver O Beto está aqui de espectador aqui Qualquer coisa, você segura ele, tá, Beto? Está certo Amor, pega a faca Pegar com a linguiçinha, né, gente? Tudo junto, né? Ah, ele está disfarçando, gente Dá para comer o bustozinho Vamos lá, gente Vamos ver Espera aí Maldade, né, gente? Sujar a mão da esposa Espera aí, irmão Pode tirar a mão Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Gostou? É bom, pessoal É bom? É bom Viu? Não é ruim, não Ah, seu gato É muito bom, gente O que eu não faço para ele, né? É bom Faça ele comer Tá, pessoal? É gostoso Tá? Não é ruim, não É bom Depois de temperada É outros que entra Vocês que já conhecem aí Vai dizer É delicioso, né? Eu estou provando agora É um gosto diferente, né? Não era o gosto que eu esperava Mas não é ruim Se eu falar que é ruim Eu estou mentindo Mas também É bom Mas não é delicioso Mas é bom Tá? Eu estou sendo sincera É a minha palavra sincera Eu falei para ele Eu não vou forçar Mas experimenta para a vida Verdade Ela não forçou a comida Uma boa, né? Então, pessoal Está aprovado, tá? E aí saiu mais uma receita Que nós proporcionamos A todos vocês, tá bom? Espero que vocês gostem Faça na casa de vocês Não fica tão caro Não tem bacon Faz com calabresa Não tem calabresa Faz com bacon Escolha aí o que vocês podem fazer Vocês podem pôr legumes A minha irmã põe muitos legumes Cenoura, chuchu, batata Então, para as crianças comerem É, para forçar as crianças comerem E eles aprenderam a comer Então, pessoal Fica aí com essa receita maravilhosa, tá? Não nos deixem Sempre nos acompanhando, tá? Nos apoiando, tá bom? Vocês são os nossos novos inscritos Sejam todos bem-vindos, tá bom? E... Se inscreve em nosso canal Compartilha Comente que é muito importante Deixe o seu like E acione o sininho Para cada notificação E para a página de vocês É isso aí, pessoal Recado dado a todos vocês Pelo meu amorzinho lindíssimo aqui Então, um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Um beijo Com gosto de dobradinha E aí Obrigado.